Salve, salve rapaziada, FCZ na área. Agora com o desafio do travessão. Desafio lindo, desafio top. O que que vai pegar? A gente vai fazer duas rodadas de três chutes pra cada. Exatamente. Travessão vale 10 e trave vale 5. Só que a gente não vai fazer sozinho. Vai fazer com inscrito e desafiar a gente. Um cara muito ruim, pegando a água. Meu irmão é o AnthonyTV, vai tá aí o canal dele na descrição do vídeo. Se inscreve lá só se quiser, não se inscreve no canal dele não. Não, se inscreve lá, tem 24 mil visualizações. 24 mil visualizações do cara. Vai ter um vídeo conosco também no carro dele, então já assiste lá. Ó, quem vai começar vai ser o Anthony. 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 Eles tem três chutes pra acertar o travessão atrás. Quer falar alguma coisa, filho? Eu vou acertar. Vai só isso mesmo? Não sei. Só pra acertar. Só pra acertar. Só pra acertar. Só pra acertar. É isso. Olha a pedra que bela. Faz um chute. Deixa ele já. Não. Acerta o gol. Agora sou eu. Tentar fazer os golzinhos. Ó, golzinho não. Bate nada. Claro. Porque aqui é FC. Não. Acerta o gol. Tenta virão. Tenta virão. Tenta virão. tá mano, esse cara é muito ruim, eu sei que eu vou fazer uns três agora não a última tentativa, essa vai ser gol 10 pontos pra mim e eu só vi o que ia fazer 10 pontos, vamos ver o que esse pato vai fazer agora cagado como é que é? você vai ver quando você chega de short pra você ver se você não tá todo cagado segunda rodada, tô bem confiante então é só ficar... ó seu talento, cara não pega lá na frente do vídeo, imbecil então vai ele acabou acertar o travessão aqui sem olhar esse vagabundo do João olha que vão, se eu não acertar eu já perdi olha o atento também olha mano respeita a minha história, aqui tô eu empato se eu fazer agora se eu fazer agora eu ganho se eu aceitar a travessão né vou ganhar mais um vamos ganhar mais um vamos ganhar mais um tá gravando mano o Patricio fez dois tá dois a um Patricio na verdade ele fez um travessão e uma trave então tá 30 a 10 Patricio meu irmão coitado sem chance, as duas rodadas ele não fez então eu tenho que fazer dois travessões ou duas travessões não, duas travessões empata né um travessão e uma trave e é isso aí, eu vou ganhar não quase se pegar no V é 30 direto? e aí e aí e aí e aí o Patricio é um passo da vitória mano, tem mais um chute só e aí tem mais um Patricio e aí tem mais um chute e aí tem mais um trevesão se não ai Giu, que tanto Fala aí, perdedor. Fala, perdedor. A gente tem que ver se aquele lá bateu, né? Eu vou tentar se tem que ver. Se tiver batido aqui, o Patrício ganha um cartão. Então assistiu um lance, né, acima. É pênalti, não me escantei. A decisão vai ser essa. Gui em castiguinho. Bolado os dois. Olha lá. Filmou. Eu já ganhei, mas a gente conversou aqui. Vou dar uma chance para cada um. Os dois, você vai ter mais duas bolinhas para ver se empata comigo e vão embora. Empata não. Se aqui está azul, ganha. Fala aí, fala aí. É o seguinte. Estava aqui percebendo. O vento está forte. Então eu vou com esse cara, né? Está me inventando. Errou! Olha, você já perdeu de novo. Bate a outra aí para o pessoal ver que você é horrível. Agora o João, que ele ainda tem chance de empatar comigo. Ele vai primeiro, porque se ele errar, acabou. Eu já ganhei. E é nóis. Tiro que chega no Ronaldo agora. Vai pegar lá no travessão as duas. Vamos ver então. Perdi com o Papai Cris. Pode ir. Não. Perdeu. Tem mais uma chance de empatar, hein? Não, boa. Sem olhar. Sem olhar só para o Minha. Já perdi mesmo? Sem olhar, você acerta, sabe? Ganhei de novo. Ô, João, como é que é perder todas para mim? Qual que é a sensação? Eu achei que era uma coisa fácil de cingar do Patrícia, mas está sendo difícil. Está sendo um cara que... Não sei se chegar tão perto não, porque eu sei que minha vergonha está escrita na testa. O ministro do canal falou que ganhei atores de mim, ganhei só uma. O resto é tudo eu. Então, o último vídeo, no último vídeo eu também falei que ia ganhar, porque ia ser na habilidade, no negócio com o pé e tal, e me ferrei. Então, você aí, dê seu like pela vitória do Patrícia. Segue a gente aí no Instagram, porque a gente merece que você se siga a gente no Instagram. Vai estar passando aí agora aqui, ó, o meu esse aqui. O que você está filmando o chão? Fui mal. Então, vai colocar lá na tela, ó. É, o meu esse aí embaixo, que está passando. E esse aqui, e segue também. Que que isso? Fala de graça, senhor. Segue também o Instagram do Futebol Camisbeiro, lá no Instagram. É nóis. E agora é o castigo que o Patrícia vai chutar em nóis. E está tudo aqui embaixo, ó. Ah, esse final. Então, o que que pega? Primeiro vai ficar o Gabriel no gol, o Patrícia chutar, ele vai dar as duas boladas nele. E vai lá. Vai ganhar todo mundo aí, que eu já ganhei deles. Já ganhei. Só não tem vídeo. Então, não tem prova. Mas ele sabe. Ele sabe. Não tem vídeo, não tem prova. Pode ir. Pode ir, coreano. Dá uma bolada nesse minuto. Será que você já está aí? Nossa, você é horroroso, menino. Agora é o viadinho lá. Então, vamos ver o que o Patrícia vai arrumar. O talha é minha coda. É isso aí, não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Tamo junto e tchau.